Música 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 Eu me comendo de outra, só pra nós dois Se não há nada pra depois, por que não, eu? Você tá nessa, deixa em cada Eu comendo as mãos, eu comendo as mãos Eu comendo as mãos, eu comendo as mãos Por que não, por que não, por que não? Eu, ah, por que não eu? 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 Eu...